2012 vai ser um ano super importante para mim, eu estou muito animado para poder começar esse ano trabalhando muito bem com a equipe, vai ser um campeonato difícil, a equipe com certeza está muito motivada para fazer um campeonato forte depois do ano difícil em 2011, então eu também tenho essa motivação muito grande de poder provar o que eu sou capaz de fazer, a gente está trabalhando o máximo que pode e a motivação com certeza é a mais forte possível junto com a equipe. Estar em uma equipe como a Williams, que tem tanta história, tanta herança de resultados, etc., é um negócio muito difícil de explicar, porque já passaram muitos campeões por aqui, alguns campeões foram feitos aqui, outros já passaram por aqui, o fato de estar me dando uma chance de provar o que eu sou capaz de fazer já é um grande motivador para mim e claro que olhar para a história da equipe e os resultados da equipe traz sempre muita motivação, porque você fica pensando, eu gostaria de escrever um capítulo novo desses bons na história da equipe e poder fazer parte desse museu aqui que tem tantas relíquias. Esses dias que eu estive na fábrica, eu fiz muito trabalho no simulador, conheci meus engenheiros, conheci como as coisas funcionam aqui dentro da fábrica, o trabalho no simulador tem sido muito importante porque eu tenho aprendido muito sobre os procedimentos da equipe, tenho aprendido a lidar com meus engenheiros, as expectativas deles, como eles trabalham e é claro que a relação do piloto com o engenheiro é tão importante, por isso que a gente, quanto mais a gente trabalha junto antes de entrar no carro, melhor as coisas vão ser integradas quando a gente for andar na pista de verdade. O motor Renault foi um motor muito interessante de aprender no passado, com certeza tenho uma experiência boa com o motor que vai me ajudar a trazer informações importantes para a equipe, eu tenho certeza que em termos de performance esse motor vai ajudar o carro porque é um motor que ajuda com os pneus, conservar os pneus por causa da facilidade de dirigir, ele é um motor muito dócil para pilotar e muito forte ao mesmo tempo, mas é uma boa arma para a Williams para 2012. Conheço o Pastor desde 2007, 2008 na GP2, a gente correu dois anos na GP2, sempre foi um adversário muito forte e a gente sempre deu super bem, então estou animado para ser o cumprimento da equipe dele, com certeza dentro da mesma equipe vai ser mais difícil ainda competir com ele, mas é muito importante, tanto para mim quanto para ele, fazer um trabalho bom na pista e também fora da pista junto um com o outro e ver se a gente consegue trazer equipe para cima, os dois são jovens, mas os dois tem muita motivação e com certeza a gente vai usar isso a nosso favor. É muito importante ter o suporte do Brasil nesse momento, o Brasil está passando por um momento tão bom economicamente, as empresas no Brasil são tão fortes e ser escolhido por essas empresas tão grandes, tão importantes no meu país, mas para representar o país é uma sensação de muito orgulho, eu tenho muito orgulho de poder estar com os logos deles no meu capacete, no carro, no macacão e a gente trabalhar juntos para poder atingir grandes coisas, alguns deles já me deram muito suporte por muitos anos, outros são novos, mas eu espero que a gente possa continuar juntos e trazer bons resultados, boas alegrias para o Brasil, que é para poder criar uma época ainda melhor. Fazer parte de uma equipe que o Ayrton correu é também uma sensação de muito orgulho, porque a gente acaba cruzando os caminhos em situações que a gente nunca vai esperar, mas quando a gente cruza esses caminhos, a gente fica com aquela sensação de nostalgia, etc. E o Ayrton escreveu uma história interessante nessa equipe, não foi uma história fácil, mas o trajeto da Ayrton nessa equipe mudou o automobilismo e eu espero que o meu capítulo nessa equipe seja mais longo, com certeza, e muito mais contente em relação aos resultados que a gente pode ter. Ayrton